Fala galera, estamos aqui de Deino, estou deitadinho aqui, já tem um Deino lá se aproximando, olha, olhou pra mim, vou dar um grito pra ele E aí cara, tranquilo? Mandei um gritão, acho que ele vai retrucar Olha, retrucou também Beleza né, vamos se aproximar dele, vou chegando aqui bem na manha Amigo, correu pra lá Não, é amigo, calma, fica tranquilo, entrou pro meio do mato agora Ih, não sei se eu encontro ele Agora já era né galera, infelizmente, ah não, ali está ele E aí cara, tranquilo? Beleza? Ó, seu amigo Pronto, deitado aqui do teu lado, estou tranquilo, estou mostrando pra ele que eu estou de boa Mandou um hello there ali, Obi-Wan Vamos chegar aqui agora, tomar uma aguinha, vamos ver se a gente precisa, é, precisamos Aí, pronto, vou mandar um hi pra ele também, não vou deixar no vácuo Beleza, agora eu deito aqui ó, deixa eu me virar Aí, pronto, fica deitadão aqui descansando Preguiça Ih rapaz, tem mais um deino ali ó Eita, nossa, começou a brotar um monte de deino Vamos se aproximar dele também Chegando aqui na amizade Eu acho que esse aqui está dormindo Vamos ver Ó, cheguei aqui ó E aí, tranquilo? Estou só de boa aqui Calma Fica tranquilo Uh, o outro está agachado Olha, andando bem na manha, bem devagarzinho O cara está com medo da gente ó Vou lá para o meio da grama Calma, cara Calma, ele está comendo? Vou ter alimento aqui Aí, divide aí com a gente, brother Divide aí o peixinho, se tu pegou Acho que tem mais um aqui ó Ó, mais outro deino aqui Sociedade dos deinos agora Está cheio de deino E tem um outro que entrou para o meio da floresta Por aqui ó Ah, não sei mais para onde foi, infelizmente Enfim Vamos correr para cá agora Ficar mais próximo deles Aí, isso aí garante sobrevivência Depois a gente começa uma jornada aí Rumo a seguir o rio e encontrar outras coisas Só crescer um pouquinho aqui Olha que bacana Então, vem sempre aqui Agora que eu notei que tem uma fêmea aqui do nosso lado E todos os restos aqui do pessoal é macho, né Então, estou tentando aqui uma conversinha bem de boa E aí, fêmea? Bom, eu costumo comer peixe nessa região Aqui não tem muito o que caçar, sabe? E a gente também é meio filhote É meio perigoso e tal Mas não significa que eu sou covarde Significa que eu sou estrategista Então, eita nossa Eu dei uma crescidinha aqui do nosso lado Beleza, estou descansando aqui Socializando com os outros deinos Estamos tranquilos agora, por enquanto Até algum predador vir aqui no meio e afastar a gente, né Mas daqui a pouco começa a minha jornada Então, tem que estar preparado É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim Caraca, tem uma montanha aqui, ó Vamos tentar subir Dar uma delpinista aqui, ó Pronto Indo pro lado aqui Consegui Olha o tamanho desse lugar que a gente está Ali está os deninhos Nossa família E eu acho que a gente está meio isolado por aqui O outro deno desapareceu Acho que ele entrou por ali dentro da água Sei lá, tentar pegar um peixe Alguma coisa Enfim, vamos começar nossa jornada já Vamos abandonar nossa família A gente já está semi-grandinho até Dá pra, sei lá, caçar um filhote Já está valendo Vamos correr aqui, ó Pronto Eu acho que é melhor a gente ir pela água Embora seja mais perigoso, né? Por causa dos outros deinos adultos Que podem sim querer caçar a gente E eu também não posso ficar gastando à toa A nossa estamina, né? Pra não ficar tanto cansado Então vou indo devagar agora Vamos devagar Olhando pro lado Seguindo o fluxo do rio E bora Galera, tem um carnotauro aqui passando Um cara do filhote ali, ó Toma Ó, peguei Aí, morri ele Cadê? Vou correr pra água Pronto Ele está por aqui, ó Ali Vou ameaçar Eu vi que passou um piteira também Eu tenho que cuidar desse piteira aí Pra onde ele foi? Carninho Cadê você? Onde é que você está? Ali, ó Ali, ali, ali Toma Mordi Acertei? Acho que acertei Ah, nossa Ele tirou muita vida minha Vamos atrás, vamos atrás Ele deitou ali, ó Ah, ele deitou Já era, já era, já era Toma Toma Aê Consegui Muito bom Vamos Pegar ele Calma, cara Amigo, amigo Com pra comer 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 Tranquilo Tranquilo Eu nem estou com fome mesmo Nossa Gelei Muito agora Gelei Muito agora Do nada Vem um deno gigante Do nada E ele comeu tudo Levou embora a carcaça Nossa Eu tinha pegado a carcaça Na boca até Tava mó faceiro Ladrão Tá, vamos entrar Pro meio da floresta Agora Pra tentar fugir Desse deno Que vai saber A gente está indo embora lá Beleza Tranquilo Vamos ficar bem aqui assim Nossa, galera Na moral Mó batalha ali Com o Carnotauro O louco só veio e roubou Levou embora Então tá, né Isso que dá Se a gente tem que explorar E jornada A gente dá de cara Com o desconhecido E com o meio selvagem Sem a nossa família Ó o piteiro ali passando Ele tá pescando Eu acho Ou tentando pegar Algum filhote Tá ali Bem de boa O outro deno Tentou dar um bote nele Até Ali ó Tá pescando Tá pescando Beleza É a nossa chance, galera Já que estamos Recuperados agora Vamos ver se a gente Pega ele aqui Olha ele Olha ele Só saltar aqui Bem na hora Que ele cruzar A gente morde Ah, foi embora Eu acho que ele conseguiu Pegar um peixe Ele vai ter que pousar Uma hora Ah, pousou ali Ó Opa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos conversar Com o piteira Vamos lá Dar um oi pra ele Eu vou ter que chegar Bem na manha Eu acho que ele pegou Um peixe mesmo Tenho quase certeza E ele foi por aqui Ó Vamos lá Cadê você Onde você está Piteirinha Dá uma luz Aí, brother Só quero dar Uma mordidinha Onde está Ah, eu vi que ele Estava no meio Do mato aqui Parecia que ele Tinha pousado Deixa eu ver se ele Está voando Não Não está voando Ele está por aqui Vamos utilizar o faro Para ver se a gente Localiza Tá, usei aqui Vamos ver Devagarzinho Tá, tem água ali Não estou vendo nada Galera É Nossa caçada O piteira Não deu certo Deu super errado O cara conseguiu Se esconder da gente Opa, peraí Tem alguma coisa Para cá Acho que ele está Por aqui Ou não Não Ah Erra, galera Que derrota Não conseguimos Vamos ter que deitar Aqui e recuperar Até agora Essa corridinha Aí não deu certo Você é vergonha Na profissão O nosso amigo Piteira aqui Retornou E está ainda Pescando ali Está tentando pegar Peixito Ele quase conseguiu Acho Vamos ver se a gente Consegue pegar ele De novo Vamos lá Ali Vamos embora Ele está tentando Ele está tentando Vamos descer Ah É outro deno Eu achei que era um peixinho Ali Está indo morder E aí Cara Tranquilo Tentar chegar Próximo desse deno Já está ficando de noite Então Está complicado Peguei Quase Galera Quase Na hora Na hora Que ele ia Pá Sai Tracada Dentada Mas agora Ele está Indo embora Voar Voar Subir Subir Olha lá Ele foi embora É Infelizmente Não deu certo Galera E o deno Ali está Ih rapaz Estou ficando com fome Não estou achando peixe Será que eu vou ter que derrotar Um filhotinho Acho que a gente vai ter que caçar Porque da última vez A gente foi caçar Não deu muito certo Infelizmente A gente Foi roubado Peraí Tem uns peixinhos ali Que eu vi Acho que esses peixinhos Não dá Galera Ali Ah não é não Infelizmente Esses aqui não dá Galera Está morder Até Sem sucesso Infelizmente Eu acho que eu vou ter que Tentar caçar O outro deno Porque Não tem comida O outro deno Até tacou o pé Agora Foi embora Acho que ele me viu Já Vamos usar o faro Aqui só para ver Se a gente localiza Alguma outra coisa Não Difícil galera Está difícil Tá Vamos seguindo aqui O rio então Vamos embora Bem na manha Aproveitar a noite Caraca Acabou de aparecer Aqui dois piteiras Três piteiras Agora Se bem que aquele lá É filhotinho Ele vai ter que descer Em algum momento Será que ele vai descer Para cá Caraca Está muito escuro Olha o outro deno Aqui Vou ter que caçar Esse deno Porque os piteiros Foram embora Vou ter que caçar Estou ficando com fome Desculpe Vai ter que ser tu Vai ter que ser tu Vem aqui Mordi Mais uma mordida Mais uma mordida Mais uma mordida Consegui Derrotei Aí Cacei ele E agora Vamos se alimentar E bom pessoal A gente vai falando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça De deixar o seu like Já está ficando muito escuro Também Não dá nem para enxergar nada Vou ficar deitadão aqui E é isso aí Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Foi E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto